Você sonhou com peixe seco? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Peixes. Dê uma olhada porque ali eu tenho muitos vídeos falando desse assunto. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Olá, sonhei que ganhava um presente e dizia ser um grande tesouro. Eram peixes secos. Então, a pessoa que sonha nesse sentido, veja bem, ela ganhou peixes secos e ela dizia isso é um grande tesouro. Por que a pessoa pode ter esse tipo de sonho? Porque ela está sabendo na vida desperta utilizar recursos pessoais imprescindíveis à prosperidade que se busca recursos como o pensamento, a imaginação e a falácia. A pessoa está alinhada para o caminho da riqueza, porque ela está sendo grata e ela está conseguindo reconhecer que é possível, sim, fazer dos recursos que se tem à sua disposição, riqueza, prosperidade, fartura, desenvolvimento, resolução de problemas. Se fosse uma pessoa negativa, não teria dito isso, que peixes secos são um grande tesouro. E a pessoa está com a psique muito positiva. E esse é o primeiro passo, ser positivo. Segundo passo, saber utilizar poderes como falácia, pensamento e imaginação. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós magnetizamos. Quando nós imaginamos, nós criamos uma realidade que mais cedo ou mais tarde, ela vem para as nossas vidas. Daí a nossa grande responsabilidade é no tangente à imaginação. E quando nós falamos, nós transmutamos eventos. Jesus Cristo disse, nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. E o que está saindo da boca dessa sonhadora é bênção, é luz, é riqueza, é poder. Com certeza, essa pessoa, ela está num processo de desenvolvimento espiritual, buscando a expansão da consciência, o aumento do saber. E se ela seguir nessa linha, pode ter certeza que esses peixes secos que ela viu nesse sonho, representam fartura, enriquecimento, abundância. Porque, pelo menos no sonho, ela está muito assertiva, sabendo se conduzir como uma pessoa ali que está apta para fazer dinheiro, para enriquecer. E de uma forma muito responsável. Porque, para lidar com os peixes secos, precisa ter responsabilidade ali e também noção de trabalho em equipe. É preciso ter noção de sociabilidade. Mas tudo isso essa sonhadora tem. Então, ela está apta para empreender, ela está apta para aconselhar, ela está apta para pôr-se no caminho de uma forma horizontal, em busca do reconhecimento ao qual faz jus, sim. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.